e boa noite queridos irmãos é um prazer estar aqui mais uma vez ao vivo não é momento da palavra nem momento de oração simplesmente eu venho convidar você a sua família nesse sábado às 21 horas da noite eu estarei ao vivo no facebook e eu estarei ao vivo no facebook dando testemunho da minha vida antes de cristo e depois de cristo eu estou convidando você para fazer parte dessa audiência dessa transmissão ao vivo você vai conhecer um pouco da minha vida a minha vida sentimental pessoal profissional antes de conhecer cristo e depois que eu conheci jesus cristo qual foi a transformação que jesus fez em que eu mudei aonde eu madureci o que que eu parei de fazer de errado então queridos irmãos te convido você para estar nesse sábado às 21 horas da noite ao vivo comigo com mais uma transmissão o testemunho da minha vida queridos irmãos em falar de testemunho hoje hoje eu estava verificando meus e-mails e nós passando pela segunda etapa da aprovação da natel da do canal conexão tv de cataguases queridos irmãos estão muito felizes estou pagando preço eu tô sendo humilhado tô sendo pisado por causa desse desse canal muita gente falou que não vai dar em nada que não vai pra frente pode ter ser aprovado pela natel pela ansine pelo ministério da comunicação mas não vai conseguir manter que não sei que lá mas eu creio no meu deus eu creio no meu jesus aquele que deu a vida por mim lá naquela cruz aquele que salvou a minha vida de tantos alivramento de morte quantas pessoas pessoas quis me matar quantas pessoas já tentaram enfiar uma bala sobre a minha cabeça mas deus sempre estava no controle da minha vida e nunca deixou essas pessoas me destruir e não vai ser pessoas não vai ser terceiro que vai tentar destruir esse projeto de deus porque não é meu é dele quem quem viu eu postei um uns uns a semana aí a webcam que os as pessoas que depositaram dinheiro na minha conta pra obra de deus pessoas me caluniaram as pessoas falam vocês são bobos vai gastar dinheiro com conta aí ó eu comprei um webcam pra mim fazer transmissão no facebook essas pessoas ficaram sem graça caiu do cavalo deus calou a boca dessas raça de de cobra entendeu que fala demais não consegue não tem não pensa grande e não quer que você também pensa grande não quer que você sonha então se foi então porque josé do egito foi governador ao lado do faraó como ele foi governador do egito genis 37 fala genis 37 fala que o o o faraó levantou josé como governador porque eu não posso ter um canal de tv para obra de deus porque a igreja não pode ter um canal de tv porque eu não posso ter um carro porque eu não posso conquistar um pouquinho dos bens materiais é só você que pode meu amigo é só você minha amiga que pode a palavra de deus diz aquele que buscar o reino do céu e a sua justiça em primeiro lugar as demais coisas serão acrescentado e o que eu tenho feito é buscando a face de deus em primeiro lugar e graças a deus deus tem abençoado graças a deus deus tem louvado graças a deus deus tem multiplicado não tem faltado nada eu sou grato ao nosso senhor e salvador jesus cristo por tudo que ele tem feito na minha vida quem não quem não me conhece vai conhecer amanhã quem eu era antes o que eu sou eu vou dar só uma palinha primeiro eu era um fumador de crack um fumador de cocaína segundo eu entrei pro mundo das bruxaria das fintiçaria do candubré terceiro eu entrei na vida da prostituição no quarto isso é o quarto da minha vida eu gostava eu nunca beijei na boca eu gostava de fazer sexo eu gostava de afogar o ganso eu aprendi beijar na boca com vinte e quatro anos com vinte e quatro anos porque eu aceitei cristo como meu único exclusivo salvador por isso que a minha vida mudou quantas quantos quantos filha de quantos pais de família aí já tentaram me matar já tentaram me destruir porque eu acabei com a vida das filhas deles eu louvo a deus hoje pela pessoa que eu sou porque foi foi a escola da vida ao cair na escola da vida que eu aprendi a ver cristo como o único exclusivo salvador mas tem muitas pessoas que que quer ver cristo em sentido assim ó eu tô precisando de cinquenta milhões de reais só isso que vê cristo ah tô precisando de uma cura de câncer ah tô precisando de uma cura de uma AIDS ah tô precisando disso mas não reconhece que você que é o que nós precisa não é de de cura cura espiritual cura carnal ou de bem materiais o que nós precisa é de jesus cristo que nos refugia porque só ele que ouve o nosso desabafo e ele guarda por si próprio ele não é igual outras pessoas você conta o seu problema aí essa pessoa que não tem uma língua tamanho a língua maior do que de uma serpente e vai vai comenta com a outra o fulano de tal tá tá isso isso aquilo tal tal aí o outro fulano de tal que tem uma língua maior do que esse vai quando você vê a sua vida já 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 tá no mundo inteiro jesus não jesus não conta pra ninguém jesus guarda por si próprio e fala assim deus como é que nós vamos fazer pra mudar a situação desse homem ou dessa mulher aí deus vira assim pera aí que eu vou mandar uma tempestade agora na vida dele aí manda aquela tempestade aí vem que a tempestade sopra pra cá sopra pra lá sopra pra lá sopra pra cá sopra pra cá se você para nascer de pé deus vai lá o espírito santo chega ai meu deus do céu será que vai aguentar aí chega um ponto lá que você começa a chorar que você já não aguenta mais essa tempestade aí o espírito santo vê você chorando e não consegue ver a emoção do seu choro e começa a chorar de repente o espírito santo corre lá pro reino do céu solução e fala deus ele não tá aguentando mais deus tá na hora do senhor acalmar a tempestade e abençoar você sabe que deus faz jesus do mesmo jeito que você acalmou a tempestade quanto você estava no barco com pedro e os seus discípulos acalma a tempestade na vida dessa pessoa e manda o anjo entregar a benção na palma da mão e aí e aí eu agradeço a deus queridos irmãos o que eu prego hoje o que eu prego hoje o que eu falo de cristo hoje é que eu vivi antes dele o que eu vivi antes de crer nele e depois que eu tô crendo nele por isso que eu posso falar de jesus com o maior prazer eu posso falar sobre seus milagres sobre o arrependimento sobre a cura sobre a salvação a pior coisa que tem é a mãe esperar o filho nove meses achando que vai sair um advogado um doutor de repente sai um filho que cai no mundo na escola da vida eu louvo a deus por tudo que ele tem feito em minha vida eu sou muito grato ao senhor esse deus é maravilhoso esse deus ele é demais esse deus ele é demais aí muita gente pergunta ah mas o que que deus fez na sua vida uai muitas coisas pra quem saiu do mundo das drogas pra quem fez um monte de tratamento e não resolveu porcaria nenhuma pra quem saiu do alcoolismo pra quem hoje tem uma saúde prena pra quem saiu da prostituição pra quem deixou de destruir casamento é eu era eu era tão bruxo eu era tão feiticeiro e bruxo que eu via que eu via uma mulher a mulher era casada eu falei nossa que a mulher lá na minha cama de casal meu deus do céu eu ia lá pro centro de macumba começava a fazer macumba tirava a foto dela fazia macumba desejando ela e quando pensa que não o casamento dela tava destruído e ela só tinha ela só tinha o que é um dia só depois era cuspido fora eu dava um chute na bunda e gritava gol hoje não hoje eu tenho uma mulher pra vida toda hoje eu tenho uma esposa pra vida toda hoje eu sou feliz com a esposa que deus tem vou fazer quatro anos esse ano de casamento nossa meu deus do céu eu tô doido pra chegar a borda de prata borda de ouro e e assim sucivamente enquanto tem pessoas que troca de mulher igual troca de roupa tem pessoas que nunca é feliz tem pessoas que não conhece felicidade eu conheço a felicidade porque Cristo tá me ensinando a ser feliz seja na dor seja nas lágrimas seja no sofrimento eu sou feliz porque eu tenho Cristo eu sou feliz porque nós buscamos o reino do céu eu sou feliz porque na vinda de jesus ele vai vir e vai nos buscar para uma salvação eterna eu sou feliz é melhor eu ter eu ser preso ao mundo espiritual do que eu viver no mundo carnal e ter baile funk bebida mulher dinheiro isso tudo e não ter a felicidade e ser condenado para o inferno e ser humilhado no reino do céu pelo jesus pelo deus e pelo espírito santo jogar na minha cara apartai de mim seu monstro que eu não te conheces ou apartai de mim estreva que eu não te conheço nessa porta estreita você não entra mas na porta larga eu te carimbo a sua passagem rabacanto ou ischarabá eu prefiro eu prefiro ficar preso ao mundo espiritual ser pisado pelo inimigo ser caluniado pelo inimigo mas ser aprovado pelo deus todo poderoso porque ele é a honra porque ele é a glória porque ele fez o céu e a terra do mesmo jeito que ele fez nós como barro como barro ele desfaz nós e tem pessoas que hoje hoje teve uma pessoa que virou pra mim sim para de ser criança robs que você acha que cataguás tem estrutura pra ter um canal de tv fechado já acha que cataguás tem estrutura pra ter equipamento problema se a cidade cataguás tem ou não tem quem é o dono do ouro e da prata é deus quem é o dono do equipamento é deus quem faz a diferença é deus quem muda a história do brasil é deus quem muda o mundo é deus se deus quiser destruir o planeta terra hoje com todos nós ele destrói se deus quiser fazer o que quiser com nós ele faz porque ele tem toda autoridade e poder nós não somos donos de nós nós nunca seremos donos do nosso ato do nosso atitude do nosso corpo da nossa alma do nosso espírito quem é dono é deus se deus quiser fazer você viver até 60 anos ele faz mas se deus quiser fazer você viver mais 120 anos ele faz porque toda honra é ele toda glória é ele todo louvor é ele toda adoração é ele não tem ninguém acima dele eu agradeço a todos que tem apoiado as transmissão ao vivo a todos que tem ajudado a todos que tem abençoado e o mais o mais importante eu quero agradecer as pessoas que tiveram o milagre de deus as pessoas que viveram o milagre de deus as pessoas que deram o seu testemunho as pessoas que foram fiel ao senhor as pessoas que tiveram vitórias eu sou muito grato a isso as pessoas que receberam o milagre porque eu não era nada eu era apenas um instrumento na mão de deus e deus foi lá e mudou a história dessas pessoas usou um nada um inútil um pecador para que outras pessoas fossem abençoado e quem estava precisando de bênção era eu mas quem foi abençoado foi outras pessoas e eu fiquei muito feliz pessoas dando testemunho e eu ali chorando ao lado do espírito santo eu sou aquele assim fala bem ou fala mal está falando deixa falar primeiro está aumentando o meu ego claro isso é fundamental para mim segundo se está pondo o nome de jesus então jesus está sendo adorado em primeiro lugar deus está sendo adorado em primeiro lugar o espírito santo está sendo adorado em primeiro lugar em segundo está o meu ego eu não sou ego para mim não tanto faz tanto fez se eu quiser ser famoso eu virava ator virava jogador futebol me elegia para prefeito para presidente para quem tem para quem tem coragem de pregar a palavra de deus também tem coragem de eleger ainda ganhar a eleição ainda o deputado lá que é pastor não está lá dentro então então para mim queridos irmãos o importante em primeiro lugar para mim importante é a obra de deus é o benefício de deus é levar a palavra de deus todos com o fim da terra o resto eu entrego na mão de deus só eu que pode me julgar como diz jesus sobre aquela mulher adultéria atira a primeira pedra aquele que não tem pecado todos nós gostamos de atirar a pedra mas nós nunca olhamos os nossos pecados então antes de você for usar a língua de cobra a língua da serpente olha como está a sua vida se você é tão perfeito se você é santo se você não tem pecado antes de falar do sonho do outro antes de tentar destruir o sonho do outro lembra do seu que você mesmo destruiu ah jesus está doendo em mim jesus meu deus jesus trabalhei hoje fazendo concreto e o senhor já está me já estou quebrado o senhor está acabando de me quebrar mais amanhã nem sei se eu vou ficar vou durar engraçado né queridos irmãos eu fico bobo para falar mal do próximo tem a multidão mas para ajudar o próximo não parece um engraçado não parece um ah mas para contar a vida do próximo nossa todo mundo é linguarudo é zoiudo ouvidudo mas para ajudar com um com a cesta básica ou ajudar para pagar um aluguel dessa pessoa que está sendo despejado mesmo sabendo que tem um recém-nascido não parece um olha eu vou ser sincero povo se o povo se essa humanidade continuar assim meu Deus do céu eu quero ver muitas eu vou ver muitas almas chorando naquele grande dia naquele tribunal vai todo mundo perguntar a Jesus ah mas o senhor não é o nosso advogado aí Jesus vai falar na sua cara enquanto eu estava dando misericórdia eu era advogado mas partir que acabou a misericórdia eu sou o juiz e estou te condenando para o inferno eita Deus fala Jeová dá mole para esse povo não Jeová dá mole não nem para mim não Jeová se é para puxar minha orelha puxa a vontade se é para me quebrar quebra a vontade esquentando a cabeça não é melhor o senhor me quebrar agora e eu morar no reino do céu do que o senhor não me quebrar minha alma e ir para o inferno eita Jeová fala gostoso está doendo né queridos irmãos ah meu filho estou vendo que depois que eu encerrar essa live aqui meu filho se der uns quatro ou cinco que assistiu vai ser muito porque os outros vão correr tudo da verdade mas não tem problema não como diz o ditado do mundo quer rir por último rir melhor lá no reino do céu eu vou estar rindo lá no dia da salvação onde Jesus fala assim ó entra porta estreita porta estreita e aqueles que não assistiu a live vai ser tudo se bobear vai tudo para a porta larga amado eu não queria fazer live não mas hoje o espírito santo está me incomodando para me fazer live eu queria eu estava vendo uns negócios no youtube ali estava vendo os equipamentos ali para o canal de tv ali no youtube ali qual equipamento comprar como comprar como fazer isso alguns custos também para poder ir para o canal de tv isso e aquilo mas o espírito santo falou não faça a transmissão ao vivo ali primeiro vou descer a espada em você depois vou pegar o povo lá fora eu falei que isso meu deus do céu engraçado que meu olho aqui já está todo roxo tanta espadada que eu estou levando o espírito santo você vê né queridos irmãos julgar o pastor é muito fácil julgar um apóstolo é muito fácil mas queira estar no lugar desse para você ver como é que é sinta não coloca no lugar de um pastor de um pastor não precisa ser apóstolo bispo ou missionário não coloca no lugar de um pastor vai lidar com as ovelhas só tem um problema se a ovelha te dá um soco aqui um soco para quebrar os quatro dentinhos aqui você tem que dar aqui para quebrar aqui também vamos ver se você aguenta eu quero ver quando a ovelha começa a xingar aqueles palavrões e xinga tua mãe e teu pai eu quero ver qual vai ser a sua reação porque falar mal do pastor é muito fácil criticar o pastor é muito fácil falar que o pastor rouba no dízimo na oferta os bocó ficar dando o dízimo na oferta é muito fácil mas eu quero ver você viver o que ele vive tem homem aí quero ver se tem homem ou mulher que queira que queira aceitar esse desafio de ficar no lugar do pastor aguentar mil e quinhentos membros um dia um dia não um ano eu dou um ano quero ver se você aguenta mas eu quero eu não quero membro santo não eu quero membro rebelde mesmo membro ignorante quero ver se tem homens e mulher que aceitam esse desafio claro que não vai aceitar porque se dentro de casa já tem um filho ou uma filha rebelde imagina mil e quinhentos mas na hora de falar assim olha o pastor tá de carrão olha lá o pastor montou um tv com dinheiro dos bocó hein primeira coisa primeira coisa que eu quero falar com você maleguia 310 diz trazei o dismo a casa do tesouro para que haja martimento e depois disso fazei prova de mim se eu não abrir o bom tesouro do céu o que significa se eu não abrir o bom tesouro do céu tem três significados primeiro pode ser bem materiais que Deus possa acrescentar segundo Deus pode aumentar o salário pode aumentar ou enriquecer a tua vida canalmente ou espiritualmente e terceiro você pode ser próspero aonde você for e aí você sabe o que está acontecendo com esses linguarudos eles não querem servir a Deus eles não querem servir Jesus eles não querem buscar o reino do céu e não deixam o próximo que quer e quando o próximo começa a ser abençoado começa a ser José um sonhador aí quer vir assim você é bobo você é criança você com 30 anos na idade pensando em ah tomar pães sangue de Jesus calma filho calma filha você vai ver ainda o que Jesus vai fazer ainda sobre essa humanidade calma você não conhece nada de apocalipse você não sabe o que está escrito no apocalipse você vai ver ainda a consequência do que está escrito na bíblia como diz o novo testamento não existe o novo testamento foi escrito pelos os catolicismo romano pelo papa pelo padre pelo acerebispo por não sei qual o outro sacerdote romano tá bom tá bom mas peraí a palavra de Deus diz que ia ter chuva forte que ia ter enchente que ia ter o desemprego que ia ter muitas coisas está escrito em apocalipse então isso que está acontecendo aí é é o que é o demônio é o satanás é o diabo é o lúcifer ah já sei tem um ah o superman está na terra ah peraí como é que chama aqui o desenho mesmo Dragon Ball Z o Goku o Vegeta o Goku está dando o Kamehameha e está dando isso ah vai ser criança lá nos cafundel do Judas rapaz isso está escrito na bíblia isso está para acontecer mesmo ó a bíblia diz que vai chegar uns tempos que não terá mais comida não terá mais plantação de arroz plantação de feijão tomate alface vai tudo secar aí se acontecer isso ah foi coisa dos romanos foi os catolicismos foi os papos os padres ah não sei o que mais lá com aquela aquela vozinha de gentinha ei ei o que está escrito está se cumprindo e o que foi carimbado por Deus é o que está acontecendo agora nós plantamos nós que plantamos agora nós que colhemos a consequência nós plantando isso nós plantamos essa destruição então nós vamos colher essa destruição mas cole calado cole quieto cole aceitando tudo aquilo que está acontecendo porque foi obra da nossa mão foi obra da nossa justiça foi o nosso caráter que fez a chegar a esse ponto entendeu queridos irmãos eu só quero deixar essa mensagem para todos queridos irmãos sonhe mas sonhe alto que o seu sonho vai muito além do que você pode imaginar e se tiver no alcance de Deus vão ser realizar não importa o que os linguarudos falam o que os outros vão falar o importante é que você está sonhando Jesus ama sonhador o Espírito Santo adora sonhador Deus adora sonhador Abraão foi sonhador Moisés foi sonhador Jacó foi sonhador José foi sonhador e quantos mais foram sonhador então sonhe mas sonhe alto e nunca deixe de sonhar que o seu sonho seja um sonho para a obra de Deus para viver a Deus para cumprir os mandamentos da lei de Deus aí seu sonho vai realizar não pensa no seu ergo não pensa no seu crescimento não pensa em você ser maior do que Deus não ou maior do que outra pessoa seja humilde Deus gosta de pessoas humildes pessoas de caráter eu teve algumas pessoas que me criticaram quando eu postei lá o webcam qual que é o nome da irmã Fran Oliveira da pastora Railda que são pessoas que me ajudaram a conquistar isso para a obra de Deus alguns devem ter os vinguarudo que falaram devem ter ficado até sem graça quando viu essa webcam para a obra de Deus olha lá minha conta cadê minha conta paga lá olha lá paguei minha conta tá tudo em dia minha conta tem que rir queridos irmãos vamos lá vamos fazer oração que eu vou dar uma descansada vou acabar de pesquisar os negócios lá porque a primeira etapa já foi aprovada da Anatel agora falta a segunda e assisto sucessivamente para que seja dado essa licença e que Deus venha abençoar esse canal de TV esse canal de TV chamado Conexão TV de Cataguases voltado somente para a obra espiritual voltado somente para Cristo voltado para o novo testamento claro que nós vamos falar do antigo testamento vai ter várias programações de outro ministério de outros pastores também tá queridos irmãos claro que a maioria vai ser por minha parte para a parte da minha igreja Brasil para Cristo da cidade de Cataguase então Deus vai dar vitória e eu creio que no dia da inauguração da Conexão TV eu quero trazer pessoas importantes quero trazer pessoas de fora como Samuel Mariano Samuel Ferreira Pastor Craude Duarte Pastor Sila Malafai em nome do Senhor Jesus eu tenho certeza que Jesus vai estar no controle de tudo e vai ser uma grande inauguração vai ter cantores como Cassiane Bruna Cala Anderson Freire e assim sucessivamente vai ser um para vai ser para a obra de Deus tem que ser tem que ser luxo para a obra de Deus tem que ser banhada a ouro então eu quero ser eu quero nem que eu tenha que nem que eu tenha que 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 fazer nem que eu tenha que fazer loucura mas para a obra de Deus eu quero dar o melhor para o meu Deus eu quero que seja o melhor para Deus e eu tenho certeza que Deus vai apessoar Pai querido Pai amado eu sou apenas somos apenas um pequenininho diante dos seus olhos somos o menor da casa mas o Senhor é o maior do nosso lar Pai querido Pai amado que o Senhor venha acampar os teus anjos ao redor das nossas vidas ao redor das nossas casas meu Pai que nessa sexta-feira meu Pai o Senhor venha derramar tua cura e tua libertação meu Pai que o Senhor venha curar nossa vida espiritual nossa vida carnal que o Senhor venha libertar nossa vida espiritual e nossas vidas carnal meu Deus Pai querido Pai amado que o Senhor venha multiplicar cem vezes mais que o Senhor venha abrir porta de emprego para nossas vidas que o Senhor venha dar um trabalho digno que o Senhor venha assinar a nossa carteira e nós venha ser dizimista ofertante fiel para a casa do Senhor que nós venha ajudar o nosso próximo que necessita meu Deus Pai querido Pai amado levante meu Deus patrocinadores e colaboradores que vão colaborar com cinco dez quinze reais meu Deus que essas pessoas venham entrar em contato meu Pai não só comigo mas através do Senhor meu Deus para que nós possamos passar nossa conta para que seja depositado meu Pai para que a obra do Senhor venha ser enriquecida e crescida cada dia mais Pai querido Pai querido Pai amado Senhor liberta o teu povo dessa jaula liberta o teu povo desse cativeiro meu Pai dessa cadeia meu Deus levanta homens e mulheres meu Pai de oração meu Pai homens e mulheres meu Pai que vão por todo pregar o teu evangelho sem medo de falhar sem medo de ser caluniado sem medo de ser predejado meu Deus porque o Senhor disse meu Pai atira a primeira pedra daquele que não tem pecado meu Deus grande é o pecador que não reconhece os seus erros mas grande é o maior aquele que reconhece o seu erro se arrepende e continua sendo humilde Pai querido Pai amado Senhor Deus Todo-Poderoso que o Senhor venha acampar os teus anjos ao redor das nossas casas ao redor das nossas vidas que o Senhor venha nos proteger cada dia mais nos livrar das amadilhas do inimigo e dar o livramento meu Pai acampa os teus anjos ao redor das nossas vidas porque nós sabemos que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará e quando nos elevamos nossos olhos para o céu de onde nos virá o socorro o socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra Pai nosso que está e do céu santo ficado seja o vosso nome venha venha o nosso vosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como o céu o pão nosso de cada dia e o da iorje perdoe a nossa dívida assim como nós perdoamos os nossos devedores não nos deixe cair em tentação mas livra de todo mal pois o teu reino o poder a honra e agora hoje amanhã e para todos sempre amém e graças a Deus muito obrigado pelo teu carinho muito obrigado pela tua audiência muito obrigado por você ter ficado com pai com filho com espírito santo e com servo do Senhor nessa noite que você que está dando audiência ao vivo nas transmissões desse servo de Deus que você também venha dar audiência para o canal de TV conexão TV da cidade de Cataguases em breve assim em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo eu quero agradecer a Fran que foi uma das grandes colaboradoras patrocinadoras em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que Deus possa multiplicar tua vida que Deus venha abrir porta de emprego que Deus venha enriquecer cada dia mais em nome do Senhor Jesus e a pastora Railda também quero agradecer também em nome do Senhor Jesus que Deus venha multiplicar a vida dessas duas guerreiras dessas duas mulher mulher de Deus que não importou com as caluniação foi lá e pum depositou e um pouquinho que eu tinha graças a Deus com pagamento com dinheiro que eu recebi fui lá enterei e comprei para a obra de Deus em nome do Senhor Jesus tá bom um forte abraço para vocês que Jesus cuida da sua família do seu familiar lembrando Jesus te ama eu também te amo estou sempre aqui para cuidar de você para amar você em nome do Senhor Jesus um beijo boa noite até amanhã assim permitindo Deus às 21 horas o meu testemunho da minha vida antes de Cristo e depois com Cristo fique com Deus tchau tchau